Oi, minha gente! Vocês estão bem? Aqui também tá tudo bem hoje, mas ontem eu tive uma outra crise de dor na nuca, talvez a pior de todas, e aí por isso hoje eu tô aqui descansando um pouquinho, meio que de repouso, e agora eu tomei um banhozinho depois de ter feito todas as minhas coisas rapidamente, porque eu fiquei com medo de doer, né, de atacar novamente, então eu corri o quanto antes. Então, como hoje não vai ser um vlog daquele tipo que vocês gostam, e eu tinha que preparar os meus temperos, tanto pra semana, quanto pra vários meses, porque o meu sal temperado, ele dura muito tempo, então eu acho que a quantidade que eu fiz hoje, eu vou ficar até o final do ano, ou pertinho disso, sem precisar fazer sal temperado novamente. Como eu sei também que é uma dica valiosa, porque é uma mão na roda no meu dia a dia, e pode, de certa forma, ajudar você que tá aí do outro lado, eu resolvi compartilhar com você. Então, me perdoe, por favor, se hoje não vai ser um vídeo de vlog caseiro, daqueles que vocês gostam, que a gente arrasta a cadeira, que vocês ficam apreciando eu limpar minha casinha, me perdoem. Mas é um vídeo bem gostoso e muito, muito, muito interessante pra você que quer ter praticidade no seu dia a dia. Então, vamos lá, minha nega, arrastar essa cadeira pra acompanhar esse vídeo. E se você tá chegando aqui agora, por favor, não se esqueça de clicar em gostei, de se inscrever pra fazer parte dessa família de gente boa. E eu tô por aqui toda segunda, toda quarta e sexta-feira, me chamo Carol, e será sempre uma alegria ter você conosco, tá bom? Seja sempre muito bem-vinda, minha nega. E agora, vocês ficam com o vídeo, e eu me despeço sempre, pedindo que o meu Senhor te abençoe grandemente, te permita voltar sempre que você quiser e puder, entre no teu coração, faça do teu lar morada, e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo grandão, e eu tô indo. Bom final de semana, minha nega. Tchau! Preparada pra quatro temperinhos fáceis, práticos, que vão salvar o seu dia-a-dia? Anota aí. Primeiro é o sal temperado. Para esta receita, você vai precisar de 2 quilos de sal, alho descascado, este meu é 100% natural, já descascado, eu compro no supermercado, e pimenta de cheiro. Essa pimenta é apenas aromática, ela não arde. Eu utilizo também cebolinha e coentro. Com a ajuda de um mini processador ou mixer, mas caso você não tenha, você pode utilizar o seu liquidificador, eu trituro separadamente cada ingrediente, e depois vou colocando numa vasilha para misturá-lo ao sal. Música Eu gosto de deixá-los numa textura meio que granulada, porque assim eu percebo que eu aproveito melhor tanto o aroma quanto o sabor de cada ingrediente, mas aí fica a teu gosto. Se você prefere triturar e deixá-los numa consistência mais pastosa, fica a teu critério. Depois de triturar todos os ingredientes separadamente, eu mexo e vou adicionando o sal. A gente percebe que o sal, ele absorve muito a umidade. Então, você vai colocando aos poucos e vai vendo a textura que o teu sal temperado ficará. Eu prefiro que ele fique numa consistência tipo farofa seca. É assim que eu consigo me situar. Mas se você prefere ele mais molhadinho, este 2 kg de sal é suficiente para essa quantidade da receita. Eu ainda tive de acrescentar mais 500 gramas de sal, porque como eu disse, eu gosto da textura dele, mas farofa sequinha. Eu acho que desta forma, eu tanto consigo lidar com ele no dia a dia, na hora de temperar carne, feijão, frango, peixe, porque sim, este sal temperado, ele serve para todo e qualquer preparo que você for utilizar na cozinha. Com o auxílio de uma luva, eu vou envolvendo toda a mistura e vou sentindo até ficar na consistência que eu prefiro. Uma consistência mais sequinha, que a gente consegue dosar e trabalhar melhor no dia a dia. Agora é só colocá-los em potes de vidro e conservá-los, eu prefiro na geladeira. Mas como o sal é um ingrediente naturalmente considerado conservante, ele pode ficar também fora da geladeira. Segundo tempero, anota aí! A gente vai precisar também de pimenta de cheiro, uma cebola e meia, mesma quantidade de alho, estou mostrando que o que eu uso, ele já vem descascado e ele é 100% natural, e eu utilizo também pimentão. Eu amo o cheiro do pimentão no refogado. Faço o mesmo processo, vou tripturando separadamente e colocando numa vasilha à parte. Como a gente não utiliza sal, que é um conservante natural, eu adicionei óleo, você pode utilizar também azeite doce ou azeite extra virgem, como chama na sua cidade, mas aqui está muito caro, então eu fui pelo mais barato, que também conserva, que é o óleo de soja. Coloco em recipientes de vidro e também armazeno na geladeira. Este pequenininho vai durar mais ou menos uma semana e o maior eu consigo deixá-lo para a semana seguinte, também armazenando na geladeira. Para o nosso terceiro tempero, vocês estão me vendo utilizar óleo, porque eu vou utilizar os dentes descascados para fazer alho em conserva e você pode utilizar durante o teu dia a dia da forma que você quiser. O óleo vai conservar os dentes de alho descascados e você também vai armazená-lo na geladeira. Quarto e último temperinho, eu coloco todo o restante do meu alho descascado, adiciono raspas de açafrão, se você não tiver, pode colocar o açafrão em pó, é a mesma coisa. Coloco também algumas pimentas e trituro tudo. E também armazeno em potes de vidro. Em seguida, eu adiciono óleo composto, este óleo que eu estou usando, ele é composto de óleo de soja e azeite extra virgem e ele serve para conservar. Este tempero é ideal para refogado de macarrão ou quando você quiser dar uma corzinha à comida. Fica ótimo. E aí estão os temperinhos da nega aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Reproduzam em casa, vocês vão amar. É praticidade que fala. Um beijo grande. Jesus abençoe muito vocês. Obrigada por estarem aqui. E eu estou indo. Tchau.